Música O criador do guri de Uruguaiana, Jair Kov, nasceu em Porto Alegre numa família grande de sete irmãos. Confessa que do pai herdou o bom humor e da mãe a musicalidade. Jair cursou três faculdades, já trabalhou em diversas áreas, mas o guri de Uruguaiana ganhou a preferência do público gaúcho. Música Meu nome é Jair Kov, sou Porto Alegre, família grande, sete irmãos. Minha mãe já tinha bastante trabalho, que era cuidar de sete filhos, mas ao longo da vida dela ela fez várias inserções no comércio, vendia algumas coisas. Sempre estava vendendo alguma coisa, um produto, um sapato, sei lá, ela se virava, levantava uma graninha assim da forma que ela podia. E o meu pai sempre foi no ramo de autopeças e rolamentos de veículos, foi mecânico durante um período também. E os meus irmãos, sete irmãos, cinco homens e duas mulheres. Tenho cinquenta e sete anos, sou casado. Completei trinta e um anos de casamento agora com a minha esposa, que se chama Silvia, Silvia Helena, por incrível que pareça. É Silvia Helena o nome dela mesmo. E tenho duas filhas, a Rafaela com dezessete anos, entrou na faculdade agora, estou muito feliz por isso. E a Julinha, que já não é uma Julinha, está grande, está com treze anos. Ah, por que meus irmãos todos têm a letra J? Começa com a letra J. Eu acho que meu pai quis fazer uma homenagem para minha mãe, que ela se chamava Judite. Então, eu acho que ele quis fazer um agrado para ela e colocou Jane, Joel, Jairo, Jair, Jaider, Janice e Jardel. Eu acho que ele parou de fazer filho porque não tinha mais nome, eu acho que o J, então ele... E a curiosidade também é que todos têm dois nomes, né? Acho que ele era também próprio daquela época. Então, são nomes que normalmente não combinam, né? O meu, por exemplo, é Jair Cláudio. E assim tem, cada exemplo horrível. Na minha infância, eu nasci ali perto da Sertório, ali na Vila Floresta, na época. Depois, logo em seguida, a gente foi para a Vila Ipiranga, ali perto do... Estrada do Forte, Beno Mendes, ali, e me criei ali. E era interessante que foi uma época que a gente tinha... Era bem diferente, né? Imagina, 57 anos. Estudava escola pública, de qualidade, né? Tinha um centro comunitário próximo, que tinha todas as opções de esporte. Então, ali eu aprendi tudo. Aprendi ginástica olímpica, aprendi futebol de salão, aprendi basquete, vôlei, natação. E depois virei atleta, fiz remo, fiz judô muitos anos, fui bicampeão estadual de judô. E jogava bola, cheguei jogando lindóia também, futebol. E foi uma vida, assim, muito ligada ao esporte. Tanto é que a minha... A minha opção de faculdade sempre foi fazer educação física, porque eu era muito ligado a tudo que é tipo de esporte. Sempre me dei bem nos esportes, né? Sempre fui um bom atleta. Eu sempre trabalhei, desde 16 anos, eu sempre trabalhei em escritório de contabilidade. Trabalhei muito tempo no escritório de contabilidade, do meu irmão. Era um bom profissional, por isso que eu fiz... Tentei fazer faculdade também de economia, de contábeis. Essa história da faculdade é bacana, porque eu entrei em análise de sistemas na PUC, né? Porque era um curso novo, imagina, em 79, falar em computador, essas coisas assim. Era uma coisa de futuro, digo, eu vou entrar nesse negócio, porque esse negócio é de futuro. Não sei se eu gosto, mas eu vou entrar nesse negócio aí, que é negócio bom. Bom, aí entrei em análise de sistemas na PUC, aí entrei na URGS com música, daí eu fazia música também na URGS. E depois eu resolvi que eu ia me dedicar para o escritório de contabilidade mesmo, porque eu achei que tinha mais futuro comercial. E aí saí da PUC e entrei na URGS em contábeis. E com a função de gravar disco em 81 e 82, o disco do Canto Livre, eu trabalhava de dia e de noite tinha gravação do disco. Aí eu tranquei um semestre, as faculdades que eu fazia, as duas que eu estava fazendo, tranquei um semestre para gravar o disco. E depois eu não consegui mais voltar, perdi a janela para entrar, tinha que fazer vestibular de novo, foi uma confusão. Então isso foi um dos motivos que me incomodou muito essa questão. E aí naquela época também, daí eu já tinha outras, o Canto Livre já estava acontecendo, já estava com disco, já estava fazendo show. Mas eu de fato sempre trabalhei e o Canto Livre era um a mais. A gente fazia, ganhava até algum dinheiro eventualmente, mas com shows e tal, mas o nosso sustento não era dali. Mas o humor sempre teve presente na minha vida, na minha história, na minha casa muito humorada, todo mundo. A questão de fantasias também, tanto é que tinha uma mala cheia de peruca, vestido e casaco. E na minha casa sempre teve isso. E qualquer festinha, qualquer reunião de família, já rolava uma fantasia e pronto, estava feita a coisa. Isso sempre foi assim. Eventualmente alguém ia fazer uma festa e disse, mãe, eu vou passar para pegar a mala, tá, vai. Alguém arrumava uma peruca nova, trazia, já botava lá na mala. Tanto é que eu comecei com essa mala. Comecei brincando com essa mala. Quando eu comecei a criar os personagens de brincadeira, eu peguei as coisas da mala, peguei as perucas da mala. Quando eu criei o mágico, o óculos, era o óculos da minha mãe, que estava dentro da mala, era o figurino do óculos. A peruca era uma peruca que tinha lá. Até hoje eu uso essa peruca. Essa história do start mesmo aconteceu no CTG, que o meu irmão era patrão. E ele me convidou para ir a uma festinha lá, num baile que ia ter. E disse, não, o galeto, é meio galeto e vinho. Mas tu vai, está meu convidado, tu e a Silvia, vocês não pagam nada, vai lá, meio galeto e uma jarra de vinho. E eu disse, ah, então tá, vamos. Cheguei lá, aí no CTG, né, lotado CTG. Daí ele disse, olha, pô, semana passada teve um show aqui do artista gaúcho aqui, ele cobrou mil reais, né, pá, um em cima da outra. Dinheiro, foi lá, fez uma hora de show, pô, mil reais. E eu, pá, mil reais. E eu, pô, levava o mês inteiro para ganhar mil reais. E daí ele disse, pô, que legal, né, o cara ganha mil reais para ficar uma hora fazendo um show, que bacana. Aí, tá, gente, então vai lá, faz as tuas brincadeiras, faz as tuas palhaçadas, vai lá. Aí eu fui, né, com a minha mala, montei, eu já tinha um, eu tinha vários skets montados, eu tinha o mágico, que é o mágico Serguei Baita Bichowski, eu tinha o baiano, eu tinha a dupla Caracu, eu tinha o guri de Uruguaiana, eu tinha o publicitário, o Maurício Ronaldo, que fazia uns gingos engraçados. Então, tudo tinha uma roupa, tinha um casaco branco, um óculos, uma flor, o outro tinha a roupa do baiano, o mágico tinha uma caracterização também já pronta. Todos já tinham, eu comecei já a montar cada um e fui fiel, porque para pegar o personagem você tem que ser fiel, você não pode estar trocando a peruca, não está trocando a cor da camisa, não dá, tem que ser, adotei aquilo ali, é isso aqui. Tanto é que o mágico Serguei Baita Bichowski, que voltou agora, na edição agora desse último show, que depois a gente vai falar também, ele é exatamente o mesmo mágico, com o mesmo casaco, com a mesma indumentária de 15 anos atrás. Mas então, aí fui lá, fiz a minha apresentação e tal, desci, vem um cara me, ah, mas o teu show foi melhor que o da semana passada. Eu, ah, tá, muito obrigado. Dei mais um passo, veio outro, ah, mas o teu show é maravilhoso. O da semana passada foi, bom, mas o teu é melhor. Eu, pô, cheguei na mesa e digo, o meu irmão disse, tem alguma coisa errada aqui, cara. O cara veio aqui, ganhou mil reais, eu estou aqui por meio galeto, pô, e estou agradando tanto ou mais que o cara, tem coisa errada aí. O errado sou eu, não é ele. Ele tem nome, tem prestígio, pode cobrar, as pessoas pagam e é justo. Agora, eu é que não estou sendo justo, estou agradando mais que o cara por meio galeto. Eu tenho que sair dali decidido, sair dali decidido, disse para a Silvia, Silvia, voltei para a Capal da Canoa, mas não é a Capal da Canoa. Eu voltei para a Silvia e digo, ó, deu, eu vou procurar os meus amigos aí, que são todos os meus amigos, Nesto Monastero, Zé Vitor Castiel, Flávio Bica, conheço todo mundo, todos eram meus parceiros do tempo do Canto Livre, cantaram comigo, outros trabalharam comigo, Nesto dirigiu o Canto Livre durante uma temporada também, Zé Vitor gravava comigo Jingles, então eu digo, eu vou procurar esses caras e vou me lançar no teatro. Eu tinha 41, eu me tornei profissional com 42, isso era 41, 42, estava ali. O que aconteceu? No outro dia a pedigree me liga, me convida para eu ser o fotógrafo da equipe brasileira para fazer a cobertura no Mundial de Cães em Milão, na Itália. Eu digo, pronto, vou ser fotógrafo profissional agora e chega dessas porcarias de ficar segurando, botando peruca, vou agora ser fotógrafo de cachorro, pronto, e vou agora me dar bem. Lá passei um sufoco, fiquei uma semana tirando foto, meu Deus do céu, uma semana, perdi uns 7 quilos, eu acho, voltei com as calças caindo. Naquela época tu usava filme e tu tinha que estar ali e eram três andares, são 16 mil cães naquela porcaria, no todo, são três andares no completo. A equipe brasileira tinha só 30, 40 cachorros, mas eu tinha que fotografar eles, era no... Agora aqui no piso tal, na quadra tal, tem um cachorro brasileiro, tinha que registrar. Agora tem que ir lá no outro, agora tem o Agility, a prova de Agility, que é esse negócio de cachorrada pulando. Foi uma loucura essa minha vida de fotógrafo, esse período aí foi muito louco. Aí eu digo, cara, não é isso aí, eu vou voltar, eu vou fazer teatro. Aí procurei o Bica e aí ele ouviu toda a minha história, ouviu todos os esquetes que eu tinha e aí me ajudou. Ele estava na época junto com o Zé Vitor e com o Bereta, cuidando do Porto Verão Alegre e estava com a pauta do Teatro IP, um teatro pequeno que tem ali perto do fórum, teatro para 200 lugares. Vamos treinar lá, vamos ensaiar lá. Daí eu vinha toda semana e a gente ensaiava, marcamos uma data para a estreia. Foi assim, em outubro de 2001, aí eu lancei o espetáculo Seriamente Cômico, que contava a minha trajetória de artista, começava com o Jair Cobb, com o músico, pá, pá, pá. E todas as coisas, o mote, o fio condutor era esse, era todas as coisas que eu tive que fazer para conquistar espaço em mídia. Aí eu me tornei publicitário, eu me tornei... E aí tem uma história muito bacana. E esse show funcionou muito bem, começou bem, né? Aí eu comecei mais focado no corporativo, né? Eu não tinha público para ganhar dinheiro no teatro. Aí em 2003, me juntei com o Damasceno e fizemos o Humor em Dose Dupla e criamos um outro espetáculo. E aí isso deu um sucesso bárbaro de público. A gente começou a ganhar dinheiro com o teatro também. Então na época eu fazia mais ou menos uns oito shows, sete... Já estava fazendo uns sete, oito shows corporativo e a agenda dobrou para mais sete de teatro. Então eu dobrei meu salário, dobrei meu faturamento em 2003. Foi meu primeiro up, assim que eu digo, pá, começou a melhorar o negócio. Cobrava mil e poucos pilos, mil e quinhentos reais, sei lá quanto é que era o cachê. E aí a gente passou a também dobrar a produção, porque a gente começou a trabalhar também no teatro, né? E aí foi até 2007 essa função junto com o André. E aí em 2008 eu achei a necessidade de fazer o show solo do Guride do Guariano. E aí estourou. Aí estourou, aí virou um DVD que saiu pirata, estourou. E aí em 2009 a gente fez o DVD valendo. E daí foi uma loucura, né? A gente passou a fazer muito show aí. Essa história do convite da Globo é interessante, cara. Porque em 2011 eu estava no Teatro São Pedro, já estava... Foi o primeiro ano que eu saí da Riggs e fui para o Teatro São Pedro. E desde então, desde 2011, eu faço temporada durante o mês de abril, né? Praticamente todo mês de abril no Teatro São Pedro. Fizemos 2011, 12, 13, 14, 15, 16. E agora terminamos, agora concluímos agora a temporada de três semanas, de quarta, domingo, no Teatro São Pedro. Então em 2011 eu estava no Teatro São Pedro, o Maurício Sherman da Globo me ligou. Falei com ele e ele me ligou. Ó, Gaúcho, eu quero te convidar. Vamos fazer uma versão nova do Zorra Total, agora dentro de um metrô. Era um outro formato, eles iam para dentro do metrô. E aí a gente quer o teu personagem dentro do metrô. A gente já tem boas referências tuas aqui, tá, tá, tá. Pô, que bacana, então tá. Segunda-feira, dia 18 de abril, eu tinha show até o dia 17. Domingo, dia 17, terminava o meu show. Dia 18, segunda-feira vai ser a gravação, tu pode? Posso. Então tá, mandaram passagem, mandaram não sei o quê, cadastro, não sei o quê, um monte de coisa, conta bancária, um monte de coisa. E aí, só que lá pela quinta-feira não vinha... Eu digo, tá, mas qual é a cena que eu vou fazer, o que é que vai dar texto, é eu? Não, não, o texto é dos nossos redatores. Eu digo, tá, mas que texto é esse? Não, não, fica tranquilo que é tudo, é, tu vai ter três falas aqui durante o programa e tal, tu vai contar a cena com o Nesta Capitinha, tu vai contar a cena com a Bandida, e tu vai contar a cena com... Não, não lembro qual é a outra. Tu vai fazer três cenas aqui dentro e tal. Digo, tá, mas qual é o mote do negócio? Não, fica tranquilo. Aí eu digo, não, pera um pouquinho, diz para a secretária lá que estava me ligando, diz, ó, tem que me mandar o texto, pô. Se tiver alguma conotação sexual aí, para cima do gaúcho, eu estou fora, não posso ir. Não, fica tranquilo. Aí o Sherman me ligou na Cesta Capitinha, o que é o gaúcho? Um problema com o texto, eu digo, não, olha, Sherman, se o texto tiver alguma conotação para gaúcho ou homossexual, tu me manda só passagem de ida para o Rio, não precisa nem mandar de volta, que eu não vou voltar, mas para o Rio do Sul, o meu personagem não pode ter esse mote, né? Ele diz, não, vou te mandar o texto, mas é tranquilo, fica tranquilo. Mas o texto tinha, era só conotação assim, entendeu? O que um carioca, um paulista vai fazer piada, vai escrever piada para gaúcho? Só vai fazer sacanagem, porque o Brasil inteiro faz sacanagem de piadinha, né, fazendo essas questões. E foi criado esse... Aí eu vou contar a história toda então, pode ser, tem tempo? Ó, é assim, ó, aí o que aconteceu? Aí a guria disse assim, o que eu vou fazer agora, segunda-feira é gravação? Eu digo, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu não vou. Tu quer um gaúcho para fazer esse papel aí, não precisa vir aqui no Rio do Sul. Tu pega aí no Rio, fantasia alguém de gaúcho e faz por aí mesmo. Não perde nem o teu tempo de vir aqui pegar alguém, faz aí mesmo. A guria disse, aí, isso que a gente vai fazer mesmo. E fizeram, e gravaram o programa. E eu fiquei sabendo depois, passados alguns dias eu fiquei sabendo depois, que foi gravado o programa, um carioca fazendo um papel de gaúcho dentro do trem. Passou mais uma semana, me chamaram da Globo. Ah, o Sherman quer te conhecer, quer falar contigo, quer uma reunião com os redatores da Globo. Aí eu fui para o Rio, para me reunir com o Sherman, então eu e o Sherman assim, e oito redatores. Aí, o filho do Chico Anísio, o Niso Neto, que já me conhecia do Rizorama lá de Curitiba, disse, tá, gêmeos, qual é o problema? Esse negócio de gaúcho, gay, isso aí é antigo? Eu digo, não, essa história de pelotas existe por conta das charqueadas, os filhos mandavam. Mas conta aquela história que a gente sabe, né? Por que que os gaúchos, os filhos do pessoal lá de pelotas, tinha muito dinheiro, mandavam para a Europa estudar, os caras voltavam com etiqueta, com camisa engomada, com gestos mais refinados. E aí virou a mesma coisa em Campinas com a questão do café. Agora, generalizar gaúchos, isso aí é conversa, isso aí foi aqui dentro do Cassete Planeta que foi criado. Aí eu comecei, como eu já sabia que estava gravado o negócio, Eu digo, bom, então vou chutar o balde mesmo, eu não estou mais nesse negócio aqui, o meu negócio agora é... E já sabia que estava gravado. Aí eu digo, ah, e outra coisa, Sherman, piadinha de gaúcho, isso aí já deu o que tinha que dar. Ainda num programa politicamente correto, que cai numa terça-feira, que nem o Cassete Planeta, tudo bem agora. Pô, num sábado, no programa da família, depois da novela, num sábado, o Zoava Total não tem essa característica. E vocês estão se afastando dos gaúchos cada vez mais, e gaúchos não tem isso no Rio Grande do Sul, gaúchos tem no Brasil inteiro. Aí deu aquele silêncio ensurdecedor, que nem o Damasceno fala, ele bateu na mesa e disse assim, tire esse gaúcho do trem. E aí eu digo, pô, será que eu vou tirar o gaúcho do trem, né? E aí logo depois, semana seguinte, duas semanas depois, estreou o tal do programa e o gaúcho não falou. O gaúcho passava, porque a gente tinha gravado a cena, ele estava dentro do trem, mas ele não falou, ele virou figurante. Ele virou figurante e tirou o tal do gaúcho do trem. Esta foi, assim, uma questão pessoal, né? A maior conquista minha, que eu sinto, assim, de ter colaborado, de a gente não estar aguentando mais em cadeia nacional, né? Numa emissora do tamanho da Globo, num programa de audiência no Brasil inteiro, piadinha de gaúcho, né? Então, acho que isso aí foi o negócio, assim, que me deixa feliz na carreira, né? Uma das coisas que me deixam muito feliz é essa questão. Pouca gente sabe, hoje mais gente vai saber, né? Esse espetáculo novo, que tem a missão, começou, ele tem todo um mote do James Bond, dos Pampas e tal, o agente secreto, que é o guri de Uruguaiana se torna um agente secreto. Tanto é que ele chega todo tecnológico, de paraquedas, de skate elétrico, de terno, um relógio que sai um raio, ele chega todo cheio da onda, cheio da chifra, porque ele é um agente secreto. Depois ele se desmascar, ele está por dentro, ele é o guri de Uruguaiana mesmo. Mas ele tem uma missão que é preservar a cultura gaúcha. Aí brinca, né, que hoje em dia os jovens, a referência dos jovens hoje, as minhas filhas, por exemplo, são os youtubers, são o computador, são... E ninguém mais fala tu, é só você, entendeu? Ninguém mais... os costumes já estão falando palavras que são nacionais e não regionais, né? As referências musicais que elas têm não são as nossas também, né? Não tem mais aquela pegada da antiga MPG que a gente chama, né? Que se ouvia na Lisboa, se ouvia ao Monde, que se ouvia música de qualidade nas rádios, né? Hoje em dia, as referências são outras. É funk carioca, é sertanejo dominando tudo. Então mudou o jeito de falar, mudou tudo. E eu estou percebendo que isso aí daqui a 10 anos não vai falar mais tu, ninguém mais vai falar tu. As crianças não vão ter essa referência que a gente tem. E a gente sabe ao mesmo tempo que todo mundo tem muito orgulho de ser gaúcho, né? Olha, agora que tem o produto bem acabado, o produto bem feito, tem um reconhecimento, né? Tem uma estrutura de escritório, de redes sociais. Aliás, a fanpage do Rio Grande do Sul, a fanpage do Guri de Uruguaiana, é a maior fanpage do Rio Grande do Sul, chegando quase a 3 milhões. Isso é um trabalho que é feito muito, é muito difícil para tu manter, né? Tu atinge o sucesso e daí manter o sucesso. Então tem que ser trabalho diário e principalmente nas redes sociais que é muito dinâmico. Se tu deixar de publicar algumas coisas ali ou errar a mão, tu já perde um monte de seguidores. Então tu tem que estar... A gente publica de 10 a 15 postagens diárias no Facebook, né? Tem o canal do YouTube que a gente está sempre também bombando. E agora senti a necessidade de fazer um show novo, percebi que estava na hora de dar uma renovada. E aí fizemos esse show 100% novo também. É muito trabalho, né? É criação diária. Então agora que tem isso tudo, sabe de uma coisa? Não estou atirado para trás, tenho que trabalhar muito, tenho que fazer de 15 a 20 shows por mês. Então tenho que trabalhar muito. Não estou jogado para trás. Porque também acho que não soube fazer os investimentos corretos, né? Outros artistas aí juntaram dinheiro, compraram apartamento, alugaram, não sei. Eu não consegui, eu estou batalhando, trabalhando muito, né? E correndo atrás da máquina. E muito feliz, muito feliz agora com esse produto novo aí. Que eu tenho certeza que a partir de agora as coisas vão bombar de novo. Mas que bárbaro, né? Xê! Aí o pessoal veio me perguntar, mas por que guri de Uruguaí era? Mas vem cá, Xê! A Mada Tereza de Calcutá é da onde? De Calcutá. A Fafá de Belém é da onde? É de Belém. O guri de Uruguaiana é da onde? É de Uruguaiana. Fernanda Montenegro é da onde? Nem sei, não sei de onde que ela é. Montenegro que não é, porque ela é carioca, né, Xê! Bom, não interessa. O guri de Uruguaiana, rapaz, sabe por quê? Porque quando surgiu esse personagem, né, Xê! Foi numa paródia, uma brincadeira, da música O Guri, é, do José Carlos Machado e do Júlio Machado. Uma música que ganhou, rapaz, a Califórnia lá da Uruguaiana, interpretada pelo César Passarim, que também é uruguaianense. Olha só, a música é toda de Uruguaiana. E essa música, o guri, das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse... É um clássico, né, Xê! Ah, relembra o pai que faleceu, deixou as roupas e tal. Mas aí, eu inventei de fazer uma brincadeira, Xê! Quer dizer, das cuecas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma calça de rendinha toda, floreada e me desce! E aí foi, rapaz, e aí surgiu o personagem por conta dessa brincadeira. Quando comecei para a televisão, daí para fazer umas bobagens lá na televisão, de banhecer do que eu fazia lá, aí tinha que botar um nome no personagem. Digo, ah, mas então, vai ser o guri da Uruguaiana, né? Foi aí que surgiu, então. E daí, eu comecei a cantar o canto alegretense. E não sei se tu sabe, né, que no Rio Grande tem rixa para tudo, né? Todo mundo, se eu é a favor ou é contra, não tem esse meio termo. E aí, e lá em Uruguaiana e o Alegreta também, você pega, rapaz do céu, é uma rixa, né? O Alegreta diz que o Uruguaiano é bairro do Alegreta. Aí o Uruguaiano diz que o Alegreta ficou chateado porque o Uruguaiano fizeram um prédio de três andares e deu sombra no Alegreta. E assim vai. E aí eu comecei a cantar a música do Nico Fagundes e do Bagri Fagundes, o canto alegretense. Aí complicou, né, porque... Como é que tu é de Uruguaiano e canta o Alegreta? Mas que bárbaro, né? É assim que começou tudo. É, essa função vem de longe. É verdade. É verdade. É verdade.